Os seus sims podem estar parando de funcionar lentamente e você nem percebe. Na verdade, isso tá acontecendo com muitas pessoas. Tá acontecendo com quase todo mundo. Não sei se você já ouviu falar disso, mas quando a gente chega numa certa idade, os nossos órgãos, eles vão perdendo função a cada ano. Mais ou menos, os livros comentam ali que a partir dos 40 anos, 1% de função do órgão vai se perdendo anualmente. Então a gente vai perdendo 1% aos 40, depois 1% aos 41, mais 1% aos 43 e assim sucessivamente. Mas existem coisas que nós fazemos durante a nossa vida que podem piorar isso aí. E você antes mesmo de chegar nessa idade, já chega ali com uma função do órgão toda deteriorada. Ela não funciona direito. Você pode inclusive chegar numa doença renal, essa doença renal progredir, e você acabar precisando passar por uma hemodiálise. Que é uma coisa que eu não desejo pra ninguém. Eu já falei algumas vezes aqui no canal que um dos meus maiores medos é ter que passar por uma hemodiálise. Ficar horas e horas ali sentado numa cadeira que tá filtrando o meu sangue, fazendo papel, que o meu rim poderia estar fazendo enquanto eu tô lá sentado no sofá, vendo uma série, andando na praia ou fazendo qualquer outra coisa. Então, fiquem de olho nessas dicas que eu vou dar pra vocês de como cuidar da nossa saúde renal. Obviamente, você sabe que beber água tá aqui na nossa lista, eu já vou falar inclusive aqui, mas ela é apenas uma das coisas que a gente pode fazer pra cuidar o nosso rim. Muito prazer, meu nome é Cristian Morato, eu sou médico, e você tá assistindo mais um vídeo sobre saúde aqui no meu canal. Hoje falando um pouquinho sobre como cuidar do rim. Se você não quiser perder mais nenhum vídeo, é muito simples. É só você se inscrever aqui no canal, deixar o seu curtir, ativar o sininho de notificações, e não se esquece de compartilhar esse vídeo. Clicando no botão compartilhar você consegue mandar ele em qualquer grupo do WhatsApp. Isso vai facilitar bastante e ajudar o meu trabalho. Se você não sabia, o nosso rim tem muitas funções. A gente costuma dizer que, ah, o rim produz urina. Mas, na verdade, a produção de urina é uma coisa quase que secundária que o rim faz. O rim é importante porque ele produz hormônios que controlam a nossa pressão arterial. Importante porque ele produz hormônios que ajudam no depósito de cálcio nos nossos ossos, porque ajudam a absorver cálcio lá no nosso intestino. O nosso rim é importante porque ele elimina dejetos, né? Elimina toxinas, né? A urina não é só um líquido que tá saindo ali. É um líquido que tá tendo toxinas sendo eliminadas. Ah, a famosa ureia, a famosa creatinina, que elas não podem aumentar muito no sangue. Porque quando elas aumentam, a gente pode entrar num quadro de azoemia, ou então num quadro de uremia, que é muito pior, que começam a aparecer lesões na pele do paciente. Vou pedir pro meu editor colocar umas imagens aí pra vocês, de um paciente com uremia, as lesões que ele pode ter na pele, as alterações que ele pode ter no coração. Então, as alterações são muito graves quando o paciente já não tem mais o rim funcionando. E é por isso que a gente precisa cuidar da saúde do nosso rim, pra que ele nunca chegue a um ponto de falha. E que a gente não dependa, né? Daquela diálise, como eu comentei pra vocês. Mas além de tomar água e sempre se manter hidratado todos os dias, a gente também precisa controlar o nosso nível de açúcar no sangue. O nível de açúcar no sangue, conhecido como glicemia, ele é importante porque ele mantém muito a função de todos os nossos órgãos. Mas o rim, especificamente, ele pode ser lesionado quando o nível de açúcar tá muito alto. É por isso que no paciente diabético, que não tem o nível de açúcar bem controlado, a gente começa a ter problemas no rim muito mais facilmente do que na população geral. Afinal de contas, existe algo chamado nefropatia diabética. O nome já fala. É uma doença, por isso tem o nome patia, do rim. Nefro vem de rim. É uma doença do rim que acontece nos diabéticos. Essa alteração, ela se dá porque o rim, ele tá eliminando tanto açúcar ali na urina, que ele começa a eliminar água demais, ele começa a eliminar outras substâncias demais. Isso é como se fosse que eu tô jogando muito líquido pra dentro de um tubinho que não aguenta. Se o tubinho for flácido, como os nossos órgãos são, isso começa a dilatar demais algumas estruturas e lesionar as estruturas, rompendo ou danificando elas. E depois delas danificarem, elas vão cicatrizar, vão fibrosar, e a gente acaba perdendo a função desse órgão. Controlar o nível de pressão arterial também é muito importante. O paciente que é hipertenso, ele também tem mais chance de ter lesão no rim do que os pacientes que não têm pressão alta. Inclusive, como eu já falei algumas vezes aqui no canal, os pacientes, eles não falecem de pressão alta, eles não falecem de diabetes. Eles falecem da complicação da pressão alta. Eles falecem da complicação do diabetes. A alteração no rim é uma das complicações que pode acontecer naquele paciente que vive com pressão alta, nunca se preocupa em tomar nenhum medicamento, não segue as orientações do médico, vive se alimentando de forma errada, o que contribui para a pressão aumentar, até que o sangue, chegando em alta pressão ali no rim, acaba lesionando várias estruturas, e o paciente não consegue nem fazer a urina do jeito que deveria fazer. Se você quer controlar sua função renal, você precisa consumir sal com mais cuidado. Reduzir o consumo de sal na alimentação é importante, porque além dele facilitar o aumento da pressão arterial, o sal em si, ele vai alterar a sua urina. Porque quando passa muito sal para dentro do rim, ele entende que você está tirando sal demais do sangue, e ele acaba devolvendo sal para o sangue, devolvendo líquido para o sangue, e você urina menos. Vai ter uma menor produção de urina. Obviamente que isso também vai causar uma maior sede nas pessoas, né? Todas as vezes que o nosso sal no sangue aumenta, a gente tem sede, isso é um mecanismo protetor do corpo. Mas nos idosos, isso nem sempre acontece. O idoso, ele vai perdendo a capacidade de sentir sede. E ao não sentir sede, aquele sal em excesso vai ficar no sangue, o paciente vai parar a produção de urina, como nós comentamos, a pressão dele vai aumentar. Nunca que o paciente vai beber aquela água para diluir aquele sal que está no sangue, né? Porque ele perdeu a capacidade. Isso vai cada vez piorando mais e mais. Como eu falei num vídeo anterior, a cafeína e o álcool, eles alteram a nossa urina. Porque o álcool, ele altera a produção de um hormônio natural que nós temos, que é o hormônio antidiurético. Ao alterar esse hormônio e não deixar ele ser produzido, a gente começa a perder muita água na urina. Enquanto que os solutos, né? Os sais, os nutrientes, eles ficam sendo eliminados de forma normal. E a gente acaba desidratando muito facilmente. A desidratação afeta o rim também. Já a cafeína, porque ela aumenta um pouquinho mais a produção de urina e a eliminação da urina pelos nossos túbulos e também pela bexiga. Porque a bexiga começa a sofrer mais contrações graças à cafeína. Se você é daquelas pessoas que qualquer dorzinha de cabeça, qualquer sensação estranha no corpo já está tomando remédio, eu tenho uma notícia ruim pra você. A maior parte dos remédios que nós consumimos são eliminados pelo rim ou então são metabolizados pelo rim. Isso significa que o rim, ele consegue encontrar aquele remédio e consegue mudar a forma daquele remédio pra eliminar ele do corpo. Metabolizar é diferente de eliminar. O fígado, por exemplo, ele metaboliza muitos remédios, mas aí o rim é responsável de eliminar. Nesse caso aqui, se você toma muito remédio anti-inflamatório, saiba que esses remédios podem lesionar o seu rim muito facilmente. O consumo excessivo de qualquer medicamento, que não é por prescrição médica, que não é pra tratar aquelas doenças crônicas, pode levar sim à lesão renal. Diferente de alguns outros medicamentos que tratam doenças crônicas e conseguem proteger. Por exemplo, o paciente que sofre de pressão alta normalmente toma algum medicamento como o Enalapril, que é um medicamento que, além de conseguir diminuir a pressão arterial, também tem um papel reduzindo a lesão renal, ou seja, a gente chama de efeito nefroprotetor. Cuidado com o colesterol. Isso mesmo, o colesterol, ele pode causar também lesão renal, principalmente pela formação de placas de gordura na artéria renal ou nas ramas da artéria renal, que nós temos várias ramas ali, vários galhinhos, né, da árvore da artéria renal, que podem ser afetados por essas placas de gordura. Seja a artéria interlobar, a artéria interlobular, a artéria arciforme, um monte de nome bonitinho, as nossas artérias que estão ali no rim. Essas artérias, se elas ficam ali com alguma placa de gordura, elas vão perdendo sua função, o rim, ele vai perdendo sua função. Então, cuidado com o colesterol. Inclusive, eu já falei bastante aqui como controlar o colesterol. Às vezes, tem um doido ali que aparece falando Ah, o colesterol, ele não é perigoso. Realmente, o colesterol, se estiver em nível controlado no nosso sangue, ele não é nada perigoso. Inclusive, nós temos o colesterol ruim e o colesterol bom. O colesterol bom, estando alto, é bom. O nome já diz, né? Colesterol bom, HDL. Já o colesterol ruim, né, que é o LDL, VLDL, que são as lipoproteínas de baixa densidade, se eles estão em valores altos, isso não é muito bom pra você, porque o acúmulo de gordura no sangue é mais fácil e aquelas placas que vocês estão vendo aparecendo aí vão se formar muito mais facilmente. Outra forma de cuidar do seu rim é parar de fumar. Pois é, isso aqui é uma das coisas mais difíceis pro paciente fumante. Os pacientes que fumam só percebem que são viciados em cigarro no momento que eles desejam parar de fumar. Até o momento, eles estão ali fumando 10 carteiras por dia, ou então 20, 30 cigarros por dia, e eles não percebem que eles estão viciados. Daí eles tentam parar de fumar, eles não conseguem, eles percebem o vício estabelecido no corpo deles. Se você fuma, a chance de lesão nas artérias de qualquer vaso é muito mais fácil. E as próprias toxinas do tabaco, as toxinas do cigarro, eles podem fazer lesões diretas sobre os vasos e sobre o rim. Então parar de fumar é muito importante, né? Além disso, o cigarro, ele facilita a formação de qualquer tipo de câncer. A gente tem que falar pros pacientes como um todo, eu sempre bato nessa tecla, né? Tente parar de fumar. E se você não conseguiu, tentou parar sozinho, não conseguiu, procure ajuda médica. O médico, ele também pode te ajudar a parar de fumar. E pra gente finalizar aqui, não é bem uma dica, mas é um conselho. Se de repente vocês não costumam ir muito a consultas médicas, não costumam ir fazer check-up, ou então porque você depende de hospital público, e eu sei que hospital público nem sempre funciona, nem sempre rede pública funciona, nem sempre funciona tudo em todos os lugares, você pode fazer alguns tipos de exames de sangue ou de urina pra ter uma noção de como está a função do seu rim. A ureia e creatina, por exemplo, é um exame de sangue que você pode fazer pra ver se os valores estão legais. Eles não podem estar altos, como eu falei pra vocês, são toxinas que normalmente o nosso corpo produz pra ser eliminado pelo rim. Se eles estão em valores baixos, ótimo, é assim que eles deveriam estar, o rim tá funcionando legal. Agora, se o valor tá alto, significa que o rim não consegue mais eliminar e começou a acumular essa toxina no seu rim. Além disso, dá pra fazer também alguns exames de urina pra ter uma noção, né? Urina tipo 1, por exemplo. Mas aí só pra ter uma noção de como que tá a eliminação de cristais, como que tá a presença ou não de proteína, de açúcar na urina, ou se de repente tem algum tipo de bactéria. Mas enfim, esses dois examezinhos básicos aqui pra vocês, são exames que eu queria pelo menos trazer, que você pode fazer ali uma vez ao ano, pra ter uma noção de como que tá a sua saúde renal. Isso vai te ajudar de certa forma. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e não se esqueçam, como eu comentei pra vocês, de pelo menos conversar com o seu médico, pra você ter uma noção de como que tá a saúde do seu corpo. Aproveitando que eu tenho uns minutinhos aqui, eu quero dizer pra vocês, eu não comentei isso aí aqui ainda, nem no Instagram. Eu comentei, não divulguei isso em muitos lugares. Mas quem sabe, ano que vem, eu vou estar no Brasil já atendendo. Eu estou revalidando o meu diploma. Eu tenho que passar por uma prova, né? Quem forma no exterior tem que passar por umas avaliações feitas pelo INEP, que é o Instituto Brasileiro, que avalia os médicos formados no exterior. E a primeira fase eu passei agora em agosto de 2023. E a próxima fase vai ser em dezembro. Tá meio corrido, realmente não tô conseguindo me preparar muito pra essa prova de dezembro. Mas eu tô com fé que eu vou ter tempo pra passar, porque a última prova eu precisei estudar ali um mês. Dei um mês na correria, assim, consegui passar. Até que foi meio puxadinha a prova, mas consegui passar. Então provavelmente, ano que vem, eu tô aí atendendo vocês. Se Deus quiser. Eu vou ficando por aqui, com esse recado bem estranho, que eu passei no final do vídeo, mas eu queria comentar isso aí com vocês. Eu não tinha comentado ainda aqui no canal. Mas, se Deus quiser, eu vou estar com o CRM em mãos. Antes de eu ir embora, ó, vídeozinho aqui do lado. Vídeozinho aqui do lado. Você pode clicar em qualquer um dos dois. E é isso. Até mais. Não se esqueçam que conhecimento é poder. Não posso esquecer da minha frase, né? Não pode esquecer da minha frase, né? Obrigado.